Vem aí a 15ª edição do Leilão Nelore Positivo. A alta carga genética do rebanho CPMF estará disponível no 15º Leilão Nelore Positivo. Eu estou aqui com o Celso, a gente está de volta aqui à Fazenda Boacica, município do Pilar. E acompanhando aqui, né Celso, isso aqui é o rebanho, uma parte do rebanho pró que você tem aqui na fazenda. Esse daqui tem aqui 60 vacas, são as primeiras que empenharam na estação. Elas estão aqui, elas apartaram os bezerros. Você pode ver até no estado dela, é um gado funcional, é um gado que aqui todos os azarcos têm que parir todo ano. Quem não pare é descartada, quem não emprenha é descartada, automaticamente quem não pare também. E essas daqui são as primeiras que emprenharam, elas apartaram os bezerros no mês passado. E quando for agora no início, na segunda quinzena de outubro já estão com outro bezerro no pé. Isso aqui é um relógio, não para, não pode parar. Celso, aqui você, só para a gente entender um pouquinho aqui, o Celso faz a criação do gado registrado, o gado P.O. É, aqui é o gado, a gente tem nessa fazenda, Fazenda Boacica, onde nós criamos nosso gado P.O. E tem aqui outra fazenda aqui no Pilar, e tem uma em união que é a Guanabara, que aí a gente cria o gado comercial. Geralmente o gado aqui é que é a fonte genética para lá e também para nós comercializarmos, né? Então só para a gente entender o que é que o Celso passou a fazer, a gente estava conversando um pouco, nos últimos anos, com maior intensidade, o Celso está criando aqui na área do rebanho P.O. O mesmo sistema você cria no gado comercial, até porque você, digamos, é seu principal fornecedor e você é seu principal cliente. Então você vai querer um gado aqui o mais adaptado possível. É, o que a gente veio vendo, tanto na experiência própria como também em outros rebanhos, foi ver que às vezes você tinha uma condição de criação para esse gado de elite, totalmente diferente daquilo que você fazia no gado comercial. O que é que nós resolvemos de uns 5, 6 anos para cá? A mesma condição de criação, o mesmo sal proteínado, o mesmo sal mineral, o mesmo manejo de rotação de pachá, tudo que a gente faz no gado comercial, a gente faz no gado P.O. Aí nós avaliamos o gado P.O. com mensurações, com pesagem, e aí sim a nossa fonte genética. Ou seja, exatamente o que nós fazemos no gado comercial é o que nós fazemos no gado P.O. Descarte, quem toca da vazia nós descartamos, quem aborta nós descartamos, quem aparta um bezerro leve também nós descartamos, e principalmente no manejo, no alimento. O alimento que a gente fornece para um é o mesmo que fornece para outro, porque não tem como ser diferente, não tem como você pegar um gado aqui e dizer que é elite, e você vai dar um super trato, e às vezes quando ele já chega naquela condição de criação, que é a condição de criação de 99% das pessoas, ele não dá aquele desempenho. Então foi isso que nós tentamos fazer, que nós estamos fazendo. A condição de criação desse rebanho comercial é a mesma do gado é de elite. E aí uma coisa que é interessante é o seguinte, todo gado aqui passa por uma avaliação genética, mas para os filhos dessas vacas apartadas agora recentemente, eles já entram na prova de ganho de peso, porque aí assim você tem, além da avaliação genética em si, você vai para a prova dos nove. Não existe a ABCZ, que é a Associação Brasileira de Zebu, ela disponibiliza uma prova de ganho de peso, já é bem difundida no Brasil. E nós aderimos, já iniciamos a quinta prova, todos os marchos que nós apartamos, nós colocamos nessa prova onde é avaliada, tem as pesagens oficiais feitas pelo técnico da ABCZ, ele vê a condição de criação, que existe a prova de confinamento e a pasta, nós fazemos a pasta. E aí você avalia, vê o ganho de peso daquele animal, o técnico vem, tem o epemuras, que você vê a estrutura morfológica do animal, e mediante tudo isso aí nós vemos quem nós vamos promover, nós ficamos conhecendo melhor nossas matrizes, as que dão aqueles bezerros que tem o maior ganho de peso. Então é uma coisa bem na realidade do produtor, do produtor aqui do Nordeste, do produtor do Brasil. Essas matrizes deram origem aos animais que serão ofertados no leilão. Tudo na vida a gente tem que fazer para aprender, e nesses 15 anos de leilão, o que é que nós aprendemos com o decorrer? Que não é aquela história do artificialismo, não adianta a gente dar um supertrato, que a pessoa que vai comprar, ele quer o touro para soltar na vacada. Então a gente tem que botar uma condição do máximo, semelhante a que esse touro vai amanhã. E tem essas provas de ganho de peso, tem avaliação genética, que é uma coisa importante, tem avaliação visual, que também é importante, esse gado pode-se dizer que passou por todo esse crivo para chegar ao consumidor final, que é o produtor do bezerro, que quer um bezerro mais pesado, que o comprador do bezerro quer que esse animal converta mais peso e que tenha um melhor rendimento no gancho. Então a gente que faz essa relação tem que se preocupar com tudo isso. O remate vai contemplar as classes produtivas com touros e fêmeas elite, além de animais comerciais. No gado P.O. vamos ter os touros e as fêmeas P.O. E no gado comercial vamos ter bezerras e nuvilhas, nuvilhas já prontas para ser entouradas, que é a estação aqui na zona da mata, ela começa geralmente em novembro e dezembro. Então elas já estão aptas, quando chegar em novembro, você já colocar o touro ou fazer um IATF da maneira que o cliente quiser. Além do rebanho CPMF, o remate contará com a participação de convidados especiais. Vamos vender 30 touros P.O., vamos vender 10 fêmeas P.O. E vamos vender 70 fêmeas cara limpa pronto para ser utilizada. Ainda mais 45 bezerros apartados pronto para ser recriados. Isso daí é o que nós vamos vender. Mas não tem só isso, tem os convidados. São convidados de 15 anos. Vamos dar um exemplo do parceiro nosso, os irmãos Valsco Luiz. Há 15 anos, eu falei até ontem com a Luiz, há 14 anos, que 15 anos eles vão participar também, que participam, não só eles, mas outros criatórios, como o agropecuário Leval Tenório, o Arvas Concelos e outros aqui. Eu não vou citar porque são vários. E também tem o de bezerro de corte, tipo o Vinícius Cansansão, o Alexandre Vera Lins, que eles vendem todo ano nesses 14 anos, porque é um leilão de amigos. É como chega a ser uma confraternização também. O leilão será realizado no dia 29 de outubro no Parque da Pecuária, em Maceió. Já nesses 14 anos, todos os anos foram na terça-feira da Esporra, a partir das 19 horas. E esse ano tenho certeza que não vai ser diferente.